Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar, paciente Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturado Vem pros meus braços ser amado Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Música Música Música